Eu sabia que você viria. Por que você tá fazendo isso comigo, hein? Porque você me atrai. Vem. Mas não é possível. Não é possível. Tem que tá sonhando. Você realmente é outra mulher. Sou. E eu devo tudo a você. A mim? Você tem medo de mim? Vem. Você me fascina, sabia? Eu vou querer que você me conte tudo sobre você. Absolutamente tudo. Eu quero saber sobre a sua vida inteirinha. Pra te desejar cada vez mais. Conta, rapuzão. Me conta as tuas aventuras. Me conta. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar tudo. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu vou contar tudo. Ai, esse cara que vem apanhar o lixo é tão abusado. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é a casa da dona Rebeca Rocha? Exatamente. Eu sou da detetizadora. Eu vim detetizar o apartamento. Compreende agora porque eu dou graças a Deus por não me ter apaixonado por você de verdade, senhor Ricardo de Pátua. Moçada Rebeca, você não pode me acusar de nada com relação à Donza. Você não conhece toda a história. Mesmo que conhecesse. Eu sei que você não tem razão. Sim, eu posso não ter razão, mas tenho meus motivos. Os motivos é o que menos interessa. Se você realmente estivesse preocupado com sua família, você já teria se aproximado deles. Mas eu estou preocupado, Rebeca. E por favor, não me julgue dessa maneira. Com licença, eu só queria avisar que eu já cheguei. Se o senhor precisar de mim, eu estou aqui, tá? Desculpa se eu atrasei, tá? Não, tudo bem. Dona Brigitte, eu queria aquela pasta com o mapa das nossas exportações do ano passado. Eu pedi para o Ricardo providenciar isso, mas não sei onde é que ele se enfiou. Providenciar para mim, sim? Sim, senhor. Com licença. Bem, eu não tenho nada que ficar discutindo esse assunto com você. É que eu fiquei muito chocada. Mas não tenho nada que me meter na sua vida particular. Espera, Rebeca, por favor. Ouça, eu não quero que nem você, nem ninguém me julgue dessa maneira. Então é muito simples. Trate de reparar esse erro que você cometeu há tantos anos. Você, se não me engano, saiu de casa para ir ali na esquina comprar cigarros. Saiba que sou mulher até hoje. Está lhe esperando de braços abertos. Rebeca, ouça. Meu Zanvito, meu Zanvito. Oi, Brigitte. Oi. Como vai? Tudo bem. Eu quero dar uma palavrinha com você. Ah, depois, dona Rebeca, sabe o que? É só para eles pedir para eu buscar uma pasta agora. Ele está aí dentro? Ah, está. Ah. Agora ou nunca. Entrem. Oi. Desculpem. Quem tem? Bebê? Cicinho. Cicinho. Cicinho.